O que você sabe sobre Programação Neurolinguística? Você certamente já deve ter ouvido falar em PNL, Programação Neurolinguística. Quer descobrir mais? Continua comigo que a gente vai falar depois da vinheta. Ladies and gentlemen, com vocês, we are going to the ground! Muita gente entende que essa palavra remete a algo meio que complicado. Você talvez ache que é uma área do conhecimento muito técnica, com saberes que são muitas vezes difíceis de aplicar no nosso dia a dia. Mas deixa eu te falar, na verdade é justamente o contrário de tudo isso. E para quem se interessa por, por exemplo, coaching ou desenvolvimento pessoal de uma forma geral, autoconhecimento e tudo isso, há muita coisa para se aprender com a PNL, a Programação Neurolinguística. Então nós vamos começar pelo conceito, vamos entender isso a fundo. Neurolinguística é o estudo das relações entre as funções cerebrais e a linguagem, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você expressa corporalmente também falando. Ela faz parte das neurociências comportamentais, podemos assim dizer. O prefixo neuro, ele é usado na ciência para se referir às disciplinas que muitas vezes estudam o cérebro e também o nosso sistema nervoso. Ou seja, aquele que é responsável por captar, interpretar e também responder a todos aqueles estímulos que nós recebemos. Já a linguística é a disciplina que estuda a nossa linguagem. Veja bem, linguagem e não línguas e idiomas, é uma coisa completamente diferente, tá? Cuidado para não confundir isso. Eu sempre faço essa observação porque um aluno meu acabou confundindo isso em outro momento. Linguagem é a capacidade de executar um sistema muitas vezes complexo de comunicação. Ela abrange a fala, a escrita, gestos, enfim, qualquer meio usado por pessoas para se comunicarem. Então a neurolinguística vai estudar, por exemplo, como e onde o cérebro armazena as informações da sua própria linguagem. O que acontece com o cérebro quando ele adquire o conhecimento e quando nós usamos esse conhecimento na nossa vida ali no cotidiano? Para para pensar sobre isso. Essas são algumas das perguntas que muitas vezes a neurolinguística busca responder para todos nós. Em outras palavras, a neurolinguística estuda como o cérebro compreende e principalmente produz a nossa linguagem. Hoje, essa é, sem dúvida, uma ciência multidisciplinar que acaba atraindo pesquisadores de várias áreas e permite múltiplas perspectivas e entendimentos. E qual é, afinal de contas, a relação disso tudo com o coaching e também com o desenvolvimento pessoal, com todo aquele processo de autoconhecimento? Bom, embora o conhecimento especializado nunca seja demais, quem trabalha na área ou busca o próprio desenvolvimento, o seu próprio autoconhecimento, não precisa se aprofundar nos detalhes técnicos da neurolinguística. O seu interesse principal é em uma metodologia relacionada a essa ciência, conhecida como programação neurolinguística, também chamada pela sigla PNL. Essa metodologia serve para compreender modelos mentais e, a partir deste entendimento, transformar positivamente o funcionamento interno de cada indivíduo. A programação neurolinguística foi criada nos anos de 1970 por Richard Bandler, um estudante da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e pelo professor de linguística John Grinder. Depois de estudarem a linguagem verbal e não verbal, de terapeutas famosos e também muito bem sucedidos, os dois acabaram descobrindo que era possível replicar os seus modelos de comportamento para ter resultados bem semelhantes, ou até para desenvolver as mesmas habilidades daqueles terapeutas. A conclusão a que chegaram foi simplesmente fantástica. Existe sim uma relação entre os processos neurológicos e a linguagem e, principalmente, os padrões comportamentais obtidos através de todas aquelas experiências que nós vivemos ou vivenciamos. E o mais importante, esses padrões podem ser transformados de acordo com os objetivos que se deseja alcançar. Então, se você estabelece uma meta, se você estabelece um objetivo, isso pode facilmente sofrer alteração no meio do caminho. Essa é a base da programação neurolinguística, uma abordagem usada em jornadas para, muitas vezes, estimular o autoconhecimento e a evolução pessoal e também profissional. A palavra programação reforça o caráter prático desta abordagem. Então, não é nada subjetivo, é algo extremamente pragmático, olhando para a maneira como você, muitas vezes, se comunica consigo próprio e com os outros. E, principalmente, com o viés da programação neurolinguística, a ideia é que você consiga reprogramar aquilo que for necessário para que, de fato, você consiga transformar os seus resultados e os resultados das suas atividades, aquelas que você desempenha no dia a dia. Por conta desse caráter prático, vamos assim dizer, a programação neurolinguística é muito diferente daquilo que nós chamamos apenas de neurolinguística. Repetindo, neurolinguística é o estudo das relações entre as funções cerebrais e a sua linguagem. É um conhecimento acadêmico que faz parte das neurociências comportamentais, cujo, muitas vezes, os estudos seguem um método até científico e pautado muito em dados. Já a programação neurolinguística tem um viés mais prático, mais objetivo. Ela é usada como método terapêutico também, para estimular a excelência nas pessoas, a realização de estados desejados. Apesar de ter sido desenvolvida lá na universidade, não é uma abordagem acadêmica, mas sim uma metodologia aplicada de acordo com os desafios e obstáculos que cada indivíduo enfrenta, tanto pessoal quanto profissionalmente. Você quer seguir melhorando e se aproximar das suas metas e dos seus estados desejados? Então vale muito a pena você considerar tanto as descobertas acadêmicas da neurolinguística, quanto os processos de coaching, que usam técnicas de programação neurolinguística também para te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, fique atento aqui no meu canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que toda semana vai ter um conteúdo novo para você aqui sobre a programação neurolinguística, pelo menos neste mês. Serão alguns episódios aqui sobre esta metodologia tão fantástica que tem transformado vidas, o mundo e também organizações. Programação neurolinguística, esse foi o nosso primeiro episódio e eu te vejo no próximo. Até lá!